Olá, muito bom dia e bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Nessa quarta-feira, a aversão ao risco predomina nos mercados internacionais. Os índices futuros de Wall Street caem com os investidores ainda aguardando os dados de emprego dos Estados Unidos, à medida que também persistem as preocupações com a saúde da maior economia do mundo. As perdas no setor de tecnologia também marcam as operações das bolsas internacionais depois de uma liquidação recorde de ações da fabricante de chips NVIDIA, que fez com que a empresa perdesse 279 bilhões de dólares em valor de mercado. E com isso, a bolsa americana acabou registrando também a maior perda diária desde o início do mês de agosto. Enquanto isso, aqui no Brasil, os investidores devem ficar atentos às falas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, após um resultado forte da atividade econômica brasileira. E enquanto o mercado revisa as projeções para o PIB e para a taxa básica de juros desse ano. No calendário econômico nacional, temos ainda a divulgação pelo IBGE dos dados de julho da produção industrial, que sai daqui a pouco, às 9 horas. E falando em PIB, em entrevista à CNN, o secretário-executivo da Fazenda, Darío Durigam, ele disse que espera que o equilíbrio fiscal que o governo tem buscado reflita na decisão do Banco Central sobre a taxa básica de juros. O número 2 de Haddad disse ainda que o Banco Central deve se basear nos dados da economia real. Vamos ver. É importante que a credibilidade fiscal, que o equilíbrio fiscal que a gente tem buscado, com tanta ênfase no Ministério da Fazenda, isso dê as condições para que o Banco Central tome a sua decisão, respeitada a sua competência, observando a consolidação e o avanço do fiscal no país. Então, eu tenho uma pequena discordância com essa expressão do expansionismo fiscal. Porque, de verdade, o que a gente tem feito é a recomposição do fiscal e de um déficit primário do ano passado de 230 bi, muito causado pelo calote dos precatórios e pelo calote dos governadores, o que a gente teve que pagar quase 100 bi de precatório atrasado e recompor os governadores refazendo o pacto federativo, nós estamos indo para um déficit próximo da meta zero, na banda, na última estimativa que a gente fez de 28 bi negativo. Então, uma redução de mais de 85% do déficit primário. E é com esses dados que o Banco Central se pauta para a tomada de decisão da taxa SELIC. Como o Banco Central brasileiro e outros no mundo fazem. Tem que ser baseado nos dados, baseado nas informações da economia real. E isso o Banco Central vai ter as condições para tomar a melhor decisão possível. Essa foi a primeira edição do CNN Mercado. E logo mais voltamos às 5h para meio-dia com mais atualizações. Até lá! E aí